Este revólver de calibre .38 foi apreendido pela polícia militar juntamente com cinco cartuchos deflagrados após uma tentativa de latrocínio ocorrida por volta das 8 horas da noite de quinta-feira, 7 de janeiro, nesta residência no bairro Reis Veloso, em Parnaíba. Segundo a polícia, o empresário Antônio Maria da Silva Brito, de 47 anos, proprietário deste empreendimento de venda de material de construção no bairro Piauí, foi atingido a bala por um assaltante ao chegar em casa com uma família. Por volta das 8 horas, a gente foi assonado lá, se tratando do assalto lá na casa do empresário. Aí chegando lá, nós constatamos que era verdade. Aí chegamos no local, o empresário já estava alvejado, certo? Mas não estava no local mais, já tinha sido socorrido pela família dele. E os meleantes saíram, evadidos do local. A vítima foi levada por familiares ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, enquanto o assaltante e mais de dois suspeitos fugiram correndo. Os três conseguiram fugir. Agora eles fugiram com uma moto, parece que tem um suspeito de uma moto, um Suzuki, deve ter sido também roubado no momento do crime. Exatamente, na hora da nossa diligência lá, para ver se nós capturávamos, pelo menos algum deles, ou os três mesmo, aí apareceu lá outra vítima que também tinha sido assaltada por esse mesmo indivíduo, esse mesmo bandido. Estadual de uma moto, o Suzuki, preto. Ao chegar no hospital, a vítima passou por intervenção cirúrgica. Um projétil perfurou o tórax e o fígado, agravando o quadro clínico de Antônio Maria da Silva Brito.